TBC debate, 50 milhões de visualizações no YouTube, está de volta, porque só existe democracia com debate e liberdade de expressão. Grandes formadores de opinião, frente a frente, pra que você tire suas próprias conclusões. Rafael Vasconcelos comanda o TBC debate de segunda a sexta ao meio dia, com reexibição às dez da noite. Brasil Central, você em primeiro lugar.